Agora a gente vai ver, pessoal, como que as misturas são separadas. Então uma das coisas que a gente tem que fazer em laboratório, no controle de alimento ou de qualquer produto, a gente tem que separar as fases, tem que separar as misturas, de acordo com os componentes. Uma dessas... desses tipos de separação é a decantação, que pode ocorrer com sólido líquido e com líquido líquido. Então no sólido líquido é só deixar o frasco lá quietinho, que a gente fala em sedimentação. Durante esse tempo, tudo que for mais pesado, entre aspas, mais denso, vai afundar, vai sedimentar, e depois você consegue virar e tirar a sua parte líquida. Quando a gente tem um líquido líquido, você pode usar um funil, tá? Aqui que tem a torneirinha, e você vai tirando a parte mais densa, a parte que vai estar embaixo, e aqui você consegue ver a hora que chegar na interface. Você fecha, você consegue até, além de identificar, quantificar. Um outro processo é a filtração, típico do nosso dia a dia, um filtro, que serve para separar sólido líquido. Então pode ser aquele filtro básico, né, que tem um funil, você vai ter um papel de filtro aqui, né, na forma de funil também, que vem para filtrar café. Então você coloca o café, você joga a água, ela mistura ali, leva o componente fluido. Tudo bem? Você consegue separar dois meses. Que nem aqui se você tiver uma mistura de sólido e líquido. Ou você pode fazer uma filtração a vácuo, tá? Que você tem um funil, aqui você vai ter a presilha, quando vai ter o filtro, né, uma membrana aqui no meio, liga a bomba. Ela vai criar um vácuo e puxa, é bem mais rápido. E você consegue separar. Uma outra forma de separar misturas é a destilação simples. Ela faz a separação de sólido e líquido. Então aqui você tem um balão de vidro, tá? Um balão que vai aquecendo. O que for menos, o que for mais volátil, se tiver a menor temperatura de ebulição, vai volatilizar mais rápido, tá bom? E chegando aqui, ela vai começar a escorrer por esse caninho, passar pelo condensador, onde a gente tem água fria entrando e saindo, então reduz a temperatura. E ela consegue gotejar aqui. Você consegue separar dois, um sólido de um líquido. E temos também a destilação fracionada, quando você tem dois líquidos, tá bom? Eu quero separar dois líquidos. Então você coloca aqui uma manta térmica, deixa aquecendo. Aquela solução que tiver a menor ponto de ebulição, vai subir primeiro. Consequentemente, elas vão passando por essa coluna de fracionamento, e o que for mais denso vai gotejando de volta. Ou seja, só o que for menos denso vai passar. Passa aqui pelo destilador, e você tem a substância separada também. Uma outra forma é a cromatografia em papel, que utiliza a diferença de solubilidade entre as substâncias entre duas fases imissíveis, tá bom? Então você coloca aqui um filtro, que é um filtro de café mesmo, num exemplo bem prático. Coloca na sua solução, que vai ter um solvente, tá bom? Geralmente um solvente orgânico, que tem acetona, cloroforme, até o próprio álcool. e ele vai liberar as moléculas. Por capilaridade, elas vão subindo no seu filtro, e as que forem menos densas vão correr mais. Então se você olhar aqui, a gente vê que o vermelho, teoricamente, é o mais denso, então ele correu pouco, o rosto correu um pouquinho mais, e o azul correu mais. Certo? E toda vez que você faz uma análise, tem que ter uma quantificação do que você analisou. Para isso, nós temos as grandezas físicas, que são as propriedades mensuráveis de um fenômeno, corpo ou substância. E elas têm uma regra internacional, de acordo com o SI. Então olhando aí o comprimento, a gente está em metros, a massa em quilogramas, que é com K minúsculo, metros com M minúsculo, tá? M maiúsculo é mega, é outra coisa, tá bom? As letras têm todas uma definição. Tempo é em segundo. Temperatura em Kelvin, né? Que é a temperatura da matéria. Nós temos a quantidade de matéria, que é mol. Então presta atenção, quantidade de matéria é diferente de massa. Corrente elétrica, que é o ampere. E intensidade luminosa em candela. Tá? E vamos entender esse mol, que é muito importante, porque a gente faz análises quantitativas de substâncias químicas. O mol é a quantidade de matéria que contém tantas entidades, então tantos átomos, tantos íons ou tantas moléculas, quanto são os átomos contidos em 0,012 quilogramas do isótopo de carbono 12. Nós não entendemos nada. Vamos ver um exemplo. Qual frasco contém maior quantidade de matéria? 1 kg de hidrogênio ou 1 kg de ferro? Aqui no meu desenho estão todos no mesmo tamanho, mas na verdade não seriam. Então nesse primeiro frasco eu tenho 1 kg de gás de hidrogênio. Nesse segundo frasco eu tenho 1 kg de ferro. Ou seja, a massa, gente, é igual. Ambos têm 1 kg, certo? A massa. Mas e a quantidade de matéria? Ou seja, nesse 1 kg de hidrogênio, de gás de hidrogênio, quantas moléculas de H2 tem? Nesse 1 kg de ferro, quantos átomos de ferro tem? Isso é a quantidade de matéria. Ou seja, em 1 kg de hidrogênio, em 1 kg de ferro, quanta matéria, quantas moléculas ou quantos átomos tem do determinado componente? A gente consegue observar aqui que quem vai ter maior quantidade de matéria é o gás hidrogênio. Por quê? Lembrando da tabela periódica, o hidrogênio é o menor elemento. H1. Lembra? um átomo que tem um elétron e um próton só. Já o ferro, ele é um número bem grande, está lá no meio da tabela, ou seja, o átomo de ferro é maior. Ou seja, para dar 1 kg de ferro, os átomos são bem maiores do que 1 kg dos átomos de hidrogênio. Então, como o hidrogênio é bem menor, eu preciso de muito mais hidrogênio para dar 1 kg de massa. E o ferro nem tanto. E a partir disso, a gente faz contas, né? Quantidade de matéria. A gente revê um pouco de estequiometria. Então, aqui, exemplo. Calcule a quantidade de matéria existente em um copo contendo 36 gramas de água. E a gente tem as massas atômicas, ou seja, a massa dos átomos. A gente sabe que a massa de hidrogênio é 1, de uma unidade relativa, e o oxigênio é 16. Tá bom? Isso foi tudo considerado, padronizado. Então, em 36 gramas de água, quanto de matéria eu tenho? Quantos mol? Primeiro passo, a gente tem que calcular a massa da molécula de água. Porque nesses 36 gramas de água, o hidrogênio e o oxigênio estarão juntos. Então, eu tenho que a massa molecular do H2O vai ser 2, duas vezes a massa do hidrogênio, ou seja, duas vezes 1, e uma vez a massa do oxigênio, 16. 2 mais 16 dá 18. Então, a massa de um átomo, de uma molécula, desculpa, de água é 18 unidades. E aqui a gente pode ter uma noção, né? extrapola aqui na química. Ou seja, se é 18 unidades, por definição, um mol de molécula vai ter 18 gramas. Então, se fosse H2, por exemplo, gás de hidrogênio é 1 mais 1. Então, seria 2U, né? A massa do gás de hidrogênio. Então, um mol de gás de hidrogênio é igual a 2 gramas. Sempre você faz essa ideia, tá bom? Ou seja, a massa molar, aqui é massa molecular, aqui é massa molar, da molécula de água é 18 gramas por mol. Ou seja, cada mol de água tem 18 gramas. E o segundo passo, você faz a regra de 3, tá bom? Em química, tudo se resolve em regra de 3. Se um mol de água tem 18 gramas, 36 gramas de água que eu tenho no copo, quantos mol tem? Vai ser 2 mol de água, tá certo? Então, em 36 gramas de água, eu tenho 2 mol de água, certo? Quanto à fórmula percentual, indica a porcentagem em massa de cada elemento que forma uma substância. Ou seja, qual a porcentagem de hidrogênio e de oxigênio que temos na massa da molécula de água, por exemplo? Ali a gente colocou o número de átomos, né? H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Mas qual a porcentagem que a massa do hidrogênio contribui para a molécula e do oxigênio? Então, vamos fazer, ó. Determine a fórmula percentual da molécula de água sabendo que 4 gramas de hidrogênio reagem com 32 gramas de oxigênio. Ou seja, aqui falou grama, percentual, mas cadê a massa, né? O mol. Vamos pensar aqui, gente. Eu quero a porcentagem de água, de hidrogênio e a porcentagem de oxigênio que forma a molécula, a massa da água. E aquele jovem que falou que 4 gramas de hidrogênio reagem com 32 gramas de oxigênio formando a água. Aqui ele não fala que está sobrando nem que faltou reagente, ou seja, a reação é completa. Primeiro passo, você monta a equação química. Então, hidrogênio mais oxigênio forma água. E o nosso exercício disse que 4 gramas de hidrogênio reagindo com 32 gramas de oxigênio dá 36 gramas de água. Foi através dessas fórmulas mínimas, percentuais, que se descobriram as fórmulas químicas, tá, pessoas? Aí eu quero, em 32 gramas, é simples, você monta um sistema de equações. Então, ó, 4 com 32 dá 36. E em 32? E agora, qual seria a forma percentual? Eu quero em percento, ou seja, por 100. Então, em 100 gramas de água, quanto que eu tenho de oxigênio e quanto eu tenho de hidrogênio? Formo um sisteminha. Então, ó, 4 sobre x igual a 32 sobre x tem que ser igual a 36 sobre x, né, que a gente usa as regras químicas de Lavoisier, de Proust. Então, se você faz a primeira 4x e 36,100 e depois 32y e 36,100 você tem que x vai ser igual a 11,11 gramas e y igual a 88,88 gramas, tá, aqui pra dar 100 gramas. Então, em 100%, ou seja, na massa total do hidrogênio, do da água, o hidrogênio contribui com 11,11% da massa e o óclino com 88,88%. Então, cuidado, né, porque eu tinha H2O, tenho mais hidrogênio do que oxigênio, mas em questão de tamanho atômico, o hidrogênio contribui bem pouco com a massa da água. Uma outra coisa é a fórmula mínima, que vai indicar a menor proporção em números inteiros, tá bom, não pode ser quebrado, de átomos dos elementos que formam substâncias. Então, a partir disso, a gente determina as moléculas. Olha esse exemplo. Determine a fórmula mínima do ácido acético, sabendo que sua composição centesimal é de 40% de carbono, 6,7% de hidrogênio e 53,3% de oxigênio. E aqui nos deu as massas molares, 1 grama por mol de hidrogênio, 12 gramas por mol para carbono e 16 gramas por mol para oxigênio. Primeiro passo, a gente vai dividir a massa pela massa molar dos elementos. Então, o carbono em 100%, ele não conclui com 40 gramas? Então, 40 dividido por 12, 3,3. O hidrogênio, 6,7 dividido por 1, 6,7 mol. E o oxigênio, 53,3 dividido por 16, dá 3,3. Igual, esse é o primeiro passo. Eu divido o percentual, que é a grama, pela massa de cada elemento. O segundo passo é dividir essa massa molar que a gente encontrou pelo menor valor. Qual foi o menor valor? 3,3. Então, quanto de carbono eu tenho na molécula de ácido acético? Carbono vai ser os 3,3 dividido pelo menor valor encontrado, que também foi 3,3, que dá 1. O hidrogênio, 6,7 dividido por 3,3, que dá 2. Mas não é uma divisão inteira, mas tem que ser número inteiro. Daria um pouquinho de coisa a mais. E o oxigênio dá 1 também. Então, a fórmula mínima do ácido acético é CH2O. E depois, você vai aumentando as proporções, ou seja, eu tenho 1 carbono para 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Essa é a fórmula mínima do ácido acético. Outra coisa interessante a gente trabalhar é o grau de pureza, ou seja, quanto que eu tenho de puro uma determinada substância. Olha esse exemplo. Determine a massa de sulfeto de zinco em 40 gramas de uma amostra de blenda com 90% de pureza de sulfeto de zinco. Ou seja, nessa amostra de blenda, 90% é sulfeto de zinco. Lembra? Na natureza, nos alimentos, nada está puro. Então, você faz uma tabelinha e uma regra de 3. Se em 100 gramas, 90 gramas é a massa de zinco, de sulfeto de zinco, a pureza dele na blenda é de 90%. Ou seja, em 100 gramas de blenda, 90 gramas é de sulfeto de zinco. Logo, em 40 gramas da minha amostra, quanto que eu tenho de sulfeto de zinco? Faz a regra de 3, você tem 36 gramas. Portanto, em 40 gramas de amostra de blenda estão presentes 36 gramas de sulfeto de zinco. Tá? Bem simples. E outra coisa interessante quando a gente pensa nos métodos convencionais, vamos ter as reações químicas. Então, qual é o rendimento de uma reação? Quanto que ela vai render? Olha esse exemplo. Determine a massa de ácido sulfúrico obtida a partir de 50 mol de moléculas de trióxido de enxofre reagindo com água supondo rendimento de 80%. Esquece rendimento por enquanto. Vamos pensar aqui. Ele diz que trióxido de enxofre reage com água e produz o ácido sulfúrico. Certo? Aqui eu tenho balanceada essa equação. Então, eu tenho que 1 mol de trióxido de enxofre produz 1 mol de ácido sulfúrico. Ou seja, 1 mol de trióxido de enxofre produz 98 gramas. E onde vem esse 98 gramas? Utilizando aqui as massas atômicas. Você acha a massa molecular. Se 1 mol de trióxido de enxofre produz 98 gramas de ácido sulfúrico, 50 mol, que eu quero saber, produz quanto? 4.900 gramas. Esse valor se a reação fosse 100%. Mas a nossa reação é de 80%. Então, faz a tabelinha. Se 100% da reação dá 4.900 gramas em 80%, quanto que vai dar o meu rendimento? Vai ser de 3.920 gramas ou 3,92 kg de ácido sulfúrico. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Realiza os exercícios, dá like no vídeo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.